Você que está acompanhando o nosso Mundo Pet Animais de Estimação Diferentes, hoje nós vamos conhecer uma coelhinha muito fofa. Pode rodar. Eduarda, quem é essa daqui que está aqui no sofá com a gente? É a Maggie. É a Maggie? É uma coelhinha. Então, por que você decidiu ter uma coelhinha de estimação? Porque eu gosto muito de animais e também não dá pra ter um gato, cachorro aqui em casa. Porque senão, precisa botar tela na casa inteira. Ah, e coelho é mais fácil. É. Como é que ela é? Ela é quietinha, ela é bagunceira, faz arte? Como é que a Maggie é? Ela é um pouco quietinha, bagunceira, é um pouquinho de tudo. É. E como é que é os cuidados que você tem com ela? O que ela gosta de comer? O que vocês dão pra ela? A gente dá raçãozinha, cenoura e almeirão. E almeirão? Uhum. Ah, e ela tem o pelo tão fofinho, né? É, ele é bem macia. É? E a Maggie, ela é quietinha ou ela faz arte também? Ah, ela é quietinha, mas de vez em quando ela fica mordendo chinelo. Verdade. Dá um trabalho. Também fica roendo os fios. Ah, é? Já roeu até um fio do meu pai. Um fio do seu pai aqui em casa? Uhum. Carregador. E eu tô vendo que ela é tão fofinha, né? Ela tem um olhinho de cada cor? Uhum. Que cor que é o olhinho dela? Um cinza e um azul. E um azul. Que lindo. E faz quanto tempo você tem ela? Hum... A gente comprou ela em julho do mês passado. Do ano passado. Do ano passado, é. Então já vai fazer um aninho que vocês estão com ela. É. E ela veio pequenininha e tá grandona assim já. Sim. E ela é comilona? Muito. Muito, muito? Eduardo, pra quem tá assistindo a gente, viu a Maggie, quer ter um coelhinho parecido, um bichinho de maçã, o que você falaria pra essas pessoas? Eu aconselho que as crianças tenham um bichinho de estimação, qualquer um. Gato, cachorro, coelho, qualquer um. É. Que é muito fofo. É. E faz companhia, né? É. Olha, a Eduarda, ela gosta muito de animais. Ela vê cachorro na rua, ela quer brincar. Ela vê gatinho, ela quer brincar. E como a gente mora em apartamento, fica mais complicado. Eu sei que muita gente tem, né? Animais de estimação, gato, cachorro, no apartamento, mas a nossa vida é muito corrida. Então, pra ter um cachorro, por exemplo, que é o que ela mais queria, a gente tem que descer, ir lá pra fora, pra levar ele pra fazer as necessidades. Então, toma muito o nosso tempo, né? E a gente também não tem muito tempo pra cuidar. Aí, eu tava aqui com o meu marido uma vez, ele falou assim, por que a gente não dá um coelhinho pra Eduarda? Não queria muito não, eu vou ser bem sincera. Mas a gente acabou comprando esse coelhinho, a gente vai fazer quase um ano, e ela gosta bastante. Colocar a ração, trocar a água, limpar a gaiola, ela come sozinha, a gente solta ela pra ela ficar um pouco mais livre. Não precisa levar em pet shop, não precisa dar banho, porque ela mesma se lava igual gato. Então, assim, cuidar dos mínimos, pra quem mora em apartamento, é bem viável, né? Ter o coelho. No começo, eu não sei, ela ficava meio agitada, acho que ela não conhecia o ambiente ainda, então ela dava umas patadas assim na gaiola. À noite a gente até assustava. Mas ela em si, ela não faz nenhum barulho, nada. Recomendo muito, porque além de não dar trabalho, é um animal dócil também, com criança. Claro que se ele tá com fome, com sede, ele vai ficar um pouquinho arisco. Mas é um animal dócil, ele é gracioso, é macio, a Eduarda fica com ele no colo. Super recomendo o coelho. Ai, mas é muita fofura, não é? Ai, Eduarda, beijinho, beijinho pra você. Que gostoso, que vidão, né? Que tem essa coelhinha, é coisa boa.